e rapaz recolhemos toda a grama agora não vai ter que fazer os fardos e mano vocês querem plantar em cima mano que história que é essa estailão trabalhar trabalhar não falou não vai trabalhar não deixa ele para lá deixa ele para lá vamos conversar aqui ó pão de queijo eu vou dar um tapão nele aqui calma aí eu vou te contar que esse homem não resolve se quer trabalhar não quer vagabundo vagabundo demais vagabundo é o fabinho é esse pedaço que a gente fez de grama aqui galera é o seguinte a gente fez no intuito de plantar grama e depois a gente tá replantando de novo porque a gente cortou a metade do campo que a gente tinha né Fabinho na verdade a gente fez o serviço uma vez agora a gente refez ele para produzir mais alguns fardos para as ovelhas também né sim lembrando também que a gente adquiriu mais novos porcos agora o Rodolfo tem companhia e nem a Pocah viu porque o menino ficou tão brabo que me chutou da última vez que ele servidor falando em porco eu quero contar uma história para vocês sabe que é nas live que o pessoal bota o som nas live tá ligado mano ontem eu tava na live da Fernanda aí beleza elas fizeram o exclamação porquinho lembra aquele dia que eu acho que nós tava em live de tarde com a galera e eu imitei um porco mano não bota que ela fez isso vai lá ver depois depois vocês vão lá ver depois eu tenho que dar uma olhada nesse tempo eu não vi mas mano então é o seguinte oi então a gente vai ter que fazer o seguinte mano você vai ter que fazer o meu fardo hoje no caso né e eu espero eu acho que ele vai plantar depois logo em seguida e eu vou recolher mano galera só lá dentro tá ligado eu meio que pensei no lugar tipo tipo esse lugar aqui que não é plantograma só para a gente poder cuidar dos animais tá ligado plantar uma batata uma coisa diferente né porque o campo muito grande aqui ó tá ligado que não rola deixar só para plantar essas coisas para as coisas para as coisas para os animais para fazer uma estrada mano porque não vai uma estrada aqui aqui ó fora fora ó é ó podemos marcar que depois aí é eu vou fazer uma estrada também mano o estelho me falou uma coisa que vem na cabeça aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui no porco calma aí eu vou pegar o meu trator tá Renan vou pegar o meu trator cara a gente tem ali atualmente milho trigo milho trigo cevada e grão de soja mano que que vocês devem te plantar um pedacinho de batata ou beterraba aqui para a gente pôr para eles mano também cara seria legal seria legal pô mas deixa eu ver aqui o Renan a milho a gente não sobrou nem um pouquinho as bazookas para a gente colocar já não acho que não mano por que massa e ferro como assim é que eu queria falar massa do jeito diferente aí eu falei massa e ferro vai cagar Fabinho beleza mano tem que dar uma olhadinha mas eu acho que não sobrou nada viu Stelly pô que pena nem pensamos nisso mas não dá nada não mano só que o Renan a gente plantar batata cara o beterraba a gente precisa de plantar dele diferente né ou a nossa planta deixa eu ver tem que dar uma olhada viu mano dá uma olhadinha para ver calma aí cara ela planta beterraba eu tô vendo Renan qual delas essas SSM que você comprou então pega elas mas eu acho que ela não é que ela planta direto ela é é SSM é pô aquelas que você comprou acho que é mas esse acho que é olha lá essa máquina pode ainda semear sem necessário cultivar horário de solo lá sim ó mas faz o seguinte mano não planta muito porque você sabe que eu como eu amo colher essas bagulho tá ligado só que tipo assim será que não vai ter dinheiro para poder pelo menos alugar os maquinários tem né acho que dá não mano tem 440 mil ali mano acho que dá sim tá vou plantar de ter 7 hoje galera vou de ter setzão porque ter 7 é o que liga ou pega o trator do Renan porque eu nunca andei com ele também é você você nunca andou uma pergunta é a gente vai plantar beterraba certo tá vai vai isso a gente vai pegar uma máquina então para a gente escolher não vamos precisar cara vamos precisar depois só que nós não pode alugar agora porque se não alugar agora vai pegar o dinheiro nosso tá ligado que eu vou ver quanto que fica entendeu para arrendar mano para arrendar para um dia entendeu mano mas aqui não eu vou plantar a frente dela mano é separado a frente dela a de beterraba você fala é dá uma olhadinha aí eu não posso opinar eu não lembro eu acho que é separado galera separado Renan tem que comprar a ceifadeira separado é verdade é cara hein mano para ela nossa 19 mil por um dia tá ligado e mais a barra de corte dela cadê tecnologia de beterraba acho que essa daqui assim galera a gente vai precisar para tipo assim pelo menos duas máquinas dessa aí tá ligado e uma bazuca para não ficar bazucando direto isso aí enche rápido sim ó não a bazuca a gente já tem mano bazuca a gente tá tranquilo ó dois mil mano dois mil é bazuca tanto vai é dois mil mano para alugar a barra de corte do lado dela quanto dois mil dois mil a nossa navegação 50 mil rapaziada nossa mas aí vai o Fabinho botar fogo nesse rodorfe teu fazer as coisas antes de acabar no churrasco eu não quero falar não vou instalar mas depois nós vamos pegar uns 3d para fazer churrasco para compensar viu é vou fazer antes de gastar mesmo por verdade bom galera já que a gente analisou tudo bonitinho enquanto o Fabinho tá fazendo fardo ali eu vou já recolhendo para utilizando aqui o nosso lado só o estado que ele quer plantar lá embaixo eu vou eu vou começar lá por baixo tá está aí então começa aqui já que você já começou ó pode fazer essa faixa aqui ó pode ser a última aqui eu já consigo plantar ó essa aqui ó vou pegar essa última então que eu eu fiz antes uma outra volta por isso que eu vim para para cá entendeu tá lembrando galera que eu acho que não vai render tanto essa grama porque a gente não fertilizou ela né Fabinho rendendo menos sim sim não foi fertilizando e para lá deixa eu só fazer a volta eu sou um trator flipado por isso aqui rapaz eu vou contar viu então hoje a gente vai plantar berretaba 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 foi boa mano enrosquei aqui rapaz oh mas vai a onda esse jeito eu não vai demais galera esse jeito não chega até Meritituba homem não chega agora vou ter que esperar o Renan pegar esse trem aqui calma aí que eu vou indo aí homem vamos fazer o teste não para ver se ela planta aqui na moral aqui ó vamos ver beleza ah tá brincando mano que lindas brincando olha lá um cutucando o rabinho do outro olha que coisa mais fofa ó tá plantando Renan tá plantando tá plantando tá plantando então mano mete ficha aí eu vou recolher isso aqui ó eu vou lá para baixo agora ele tá está ali não é que continuou daqui homem mas será que se não depois pode ser aí pega aí se não porque ele já começou plantar ele vai ter que largar ali para ir para baixo aí beleza 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 nem me toquei também é o é isso aí ó a gente não vai plantar muito aqui tudo não mano a gente vai plantar só um pedaço tá ligado só endireitar aqui então os negócios e sorte que essa plantadeira planta beterraba rapaziada porque a original do jogo vocês não tem noção do tanto que gasta mano nossa mas gasta muito mano acho que não no form 15 a na form 15 ou 17 para antigamente você recarregava a planta dele você lembra Fabinho com beterraba ou batata para plantar a beterraba ou batata aqui você tinha que parar lá você tinha que pegar tinha tipo um uma esteira é parava para encher né sim a mais lógica mas aqui aqui tu planta também com cano batata você quiser colocar em cima sério pode fazer se quiser aí tá com semente né aqui tá com semente só que essa plantadeira aqui cara eu não sei se realmente ela planta tá ligado a beterraba você foi um modo que colocou mas acho que com semente a gente também faz sentido mano mano eu não sei vocês ela vai crescer só demora mais eu não sei vocês mas eu acho que ele tem cético está ele tá muito qualificado velho aí sim ele é bonito mano mano ele é muito lindo é muito lindo é ele o rolo indizão né pai aí o Fabinho cagou mais um fardo aqui vamos pegar que delícia cara tô defecando tudo hoje opa ó Fabinho onde você vai homem se você não abaixar não vai acolher aí ué eu percebi bem certinho aqui galera ó para não passar para outro campo e Fabinho depois vamos ter que fazer aquela estrada lá que você falou viu mano vamos fazer não plantar errado não podia fazer no paisagismo para fazer uma coisa diferente né mais bonitinha tipo do que passar a grade é depois a gente pode tentar ou eu tinha visto umas máquina cara no mod hub eu não sei se a gente vai conseguir elas vai ter umas máquinas que ela faz estrada quando se fosse um paisagismo tá ligado só trabalhando com ela dá para fazer até asfalto não dá foi assistir aqui não sei eu sei que tem umas máquinas no farm que dá para fazer asfalto mano é muito louco tá tá entupido ali galera tem que tomar um negócio ali que tá demorando viu tá entupido é que não tá rendendo é a gente não fortaleceu né e ele tá demorando a mesma coisa quando você vai no vaso fica meia hora fazendo força vai devagar uma hora sai ó beleza sabe o que que acontece olha o que queria coisa minha mãe quando quando alguém vai no banheiro e morre lá tá perguntando tá cagando prego beleza minha mãe também fala isso velho agora eu fico imaginando como é que deve ser cagar um prego mano beleza ah não mano ah não tá então eu tô com a paranoia dele velho meu Deus mano é que eu fico imaginando na minha cabeça a cena do Renan fazendo isso tá ligado toda vez toda vez minha minha cena não mano vai eu fui vencendo que ia a merda não vamos juntos velho literalmente eu tô achando que o Fabio de quem foi na tua casa e ficou só um ano sem fazer isso não não ficou não tá louco eu tô achando que ficou aí tá louco rapaz esse homem tem cada coisa que passa na cabeça dele que eu acho que ele toma um gardenóis de quando né não é farta é farta de Gardena falta é ó tem que chamar o botina para trazer para você então aí mas na verdade o botina é tudo nem é verdade estaria uma coisa o pessoal as vezes que caso perdeu o episódio passado rapaziada a gente descobriu que aquela máquina aquela gigantona da clone dá para enleirar graças aos inscritos né está aí é isso aí mano os inscritos tava brabo com a gente velho tava brabo rapaz que eu tenho cinco anos de forma simuleta eu não sabia disso nem eu não sabia é nossa que que foi isso o que você não viu o fardo sendo voando aqui não não tá na câmera interna caramba malão fardo voando velho dessa vez eu não vi não mas eu lembro uma vez a primeira vez que o Fabinho foi em fardar que tava voando você lembra Fabinho deixa eu deixar a câmera de fora aham deixa eu deixar a câmera de fora vamos ver se agora vai caramba mano fiquei até com medo de vir aqui no vidro do trator agora ó longe de nós se acontecer Alô 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 Ali rapaz idi rapaz ó o pep moreno apbach tá normal não ata hoje não é eu beleza beleza não tinha no último episódio o rodolfo chutar eu daqui Zyzer na sua irmã roda ficou bravo que vai Tem que dividir a terra dele Só porque eu comprei uns amigos lá pra dividir a terra com ele Ele me chutou, sabe? Você acredita? Eu sou o Renan, velho Sorte que nós não foi nós, né, Fabinho? Que foi lá buscar o negócio Rapaz, ainda bem, né? Falando em negócio, nós temos que lavar os trator, né? Tá sujo, velho Verdade Tá sujo Tá um... Uma inhaca Tá uma desgraça Sujeira esse aqui, ó Não é? Mano, não sei porquê Mas eu acho muito engraçado quando o Fabinho começa a xingar Igual aquele dia da internet Ele quer quebrar tudo, homem É engraçado Eu não me esqueço, mano Eu quer quebrar tudo Brabo que a internet, mano A gente tem que pegar a grade pra consertar esse campo aqui depois, mano Não, a gente faz, mano A gente faz É, oi Tranquilão Você faz, Renan? Você faz? Ó, Renan, estamos quase, hein Eu deixo comigo que eu faço o reto, meu Eu e o Renan estamos quase aqui Ó, Renan, vai sair mais um fardo daqui a pouco Vai defecar mais um daqui a pouco Beleza, beleza Beleza Tá completando aqui os fardos já também Ai, ai Dá uma cagada nos fardos aqui, ó Mano, na moral, velho Que plantadeira especial de bunça Você tá ficando louco, rapaziada Não, esse daí Eu nem lembro se nós compramos ela Se é alugada ainda Compramos não E nós ficamos de comprar, né? Compramos não Porque... Ah, é Mano, aliás Eu tô meio perdido A gente adiantou tanto vídeo Será que já soubeu esse vídeo já, mano? Acho que já, já Até, ô Ah, já, né? Ah, faz tempo, hein Eu ainda lembro que eu assisti na TV Só uma coisa que eu tenho que fazer Eu tenho que trocar as cor das rodas da minha coletadeira Que já passou uma semana que eu pentei elas de rosa Verdade, verdade A gente trolou, Fabinho Pô, a rodinha combinou tanto com o Fabinho Beleza O Fabinho, você escutou ele confessando aí, né? Você viu quem que é agora Beleza Eu falei a gente Escutou, hein? Ah, Renan, seu safado Foi você então Se entregando Não, eu falei a gente Não falei que fui eu Não, mas fale por você, pô Ah, fale por você Você falou a gente Você já se entregou Tipo, se você tiver feito parte, sabe? Não tem nada a ver, rapaz É, ué Você fez parte Você quer que eu seja o X9 aqui então Ou oi Você deve falar que eu vou ver Você falou a gente Eu tenho prova, sabe por quê? Porque eu gravei ainda o menino falando ainda Não, não é que o Fabinho voltar, ele vai estar com a roda rosa Foi ele o Botina Seu safado Foi ele o Botina Aham Botina chamada história com bigodinha assim Não, mas peraí, galera Preste atenção Não sei se vocês concordam comigo, Fabinho Mas se ele falou a gente Quer dizer que ele faz parte, não fez? É verdade, Renan Não, eu fiz parte de esconder Mas a questão de trolar, não fez não Tá dedando, Fabinho Ela tá se entregando lá Tá se entregando Tá se entregando Eu sou sincero, ué Eu fiz parte na hora de esconder Pra não falar o que tinha acontecido Mas quem fez aí Quem fez aí não entrega o que fez Eu fico jogando as costas da amiguinha aí, ó Coisa feia Ainda bem que eu sou Eu falei que foi o Botina Você que tá se entregando Eu tô feliz que mais três votos Eu já termino de recorrer tudo isso aqui Mais três votos Top, top E eu tô quase plantando, ó Já fui da metade E eu tô aqui descarregando Mas, galera, então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Fica com Deus Fui!